Vamos lá, 1, 2, 3 Olá gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati e você me encontra no Instagram como arroba mamãe construção E hoje eu tenho a presença ilustre direto da Califórnia É muito chique Demais, garoto Olá A encantadora de bebês É o que diz Então vamos começar Mari, primeiro me conte o que é a encantadora de bebês e qual a sua formação Tá Então a encantadora de bebês na verdade começou porque eu fui fazer uma participação uma vez em um programa de TV E a apresentadora, que era a Fátima Bernardes na época Ai, eu conto daí eu fico com vergonha meia, mas tudo bem Ela começou a me chamar de encantadora de bebês Então o apelido veio disso E eu acho que a razão que o apelido é esse Simplesmente é porque, tipo, eu acho que as pessoas não sabem o que eu faço E essa é a melhor forma meio que de tentar entender, sabe, o mundo no trabalho Mas na verdade eu sou uma assessora para famílias Então eu presto assessoria para famílias Um dos cuidados infantis da gestação até o terceiro ano de vida Após o terceiro ano de vida eu presto um serviço de coaching familiar até sete anos Então o coaching familiar voltava mais às capacidades dos pais e não necessariamente na criança E aí como é que é esse coaching? Superdangue? Fica lá? Fica lá? O que é isso? Tem muito atendimento que a gente faz observações Aí beleza Tá aí que vai Crianças fazendo aula Ah sim, eu esqueci de avisar Nós estamos no Vila Dome Que nos abraçou aqui para este lugar Só que as crianças estão fazendo aula Então de vez em quando a gente vai ter um barulhinho Fica bem Crianças rindo, dançando Coisa boa Coisa boa É a melhor parte Começou assim, essa brincadeira do encontro de bebês O título em si Mas a minha formação Então eu tenho um técnico em gastronomia E a razão que eu tenho um técnico em gastronomia Foi porque eu comecei com um babá nos Estados Unidos Sim E eu comecei com 12 anos Eu cuidava as crianças do bairro Tipo uma coisa super bem babysitter mesmo Assim, de coisa americana, sabe? E é empreendedora, né? É, perfeito Tinha, até, é muito legal Assim, eu dar aula de Karatê Então eu fiz Karatê É Multiuso aqui, galera Multiuso Aí eu tava lá, bem feliz, dando aula de Karatê Né, todo mundo me conhecia As crianças do bairro Ainda tinha os amiguinhos dos meus primos também Que eram menores Então eu fui fazendo isso Eu comecei pequeno Aí quando eu saí de casa Eu saí de casa com 17 anos Aí minha mãe falou Beleza, tu quer sair de casa? Ok Então te vira Então eu tive que começar a realmente trabalhar Né? Aí nesse processo de morar sozinha Eu comecei a criar Nani Que da Nani é tipo uma governanta Ela faz muito mais do que somente cuidar das crianças Tu tem responsabilidade de assessoria pessoal Gerenciar várias atividades da casa Dependendo da casa que tu trabalha É o processo de ter mais clientes Muita gente me procurava pré-educação De paladar Introdução de alimentos sólidos Essa coisa é complicada Super Eu presenciava muito problema de mães com bebês alérgicos Durante a amamentação Então eu pensei O que que eu posso fazer pra agregar Numa coisa que eu já faço Só que ao mesmo tempo Em paralelo Eu fazia faculdade De sociologia Adoro Porém Foi uma faculdade que eu não dei continuidade Que eu tranquei Mas a gente já estudou também, né? Muito Muito A aula de psicologia infantil Desenvolvimento infantil Psicologia social N coisas que Sexualidade humana Foi uma das aulas mais importantes Porque a minha ênfase inicialmente Ia ser sexualidade humana Pra fazer terapêa de casais Gente, que máximo Só que eu comecei a ver Cara, eu tinha na época Sei lá Dezenove anos Muitos clientes Muita gente me procurando Eu pensei Não, eu vou continuar agregando Ao que eu posso fazer mais de imediato Sim Pra continuar Mantendo os meus clientes Finalizei a faculdade de gastronomia Com técnico E comecei daí A me especializar mais em cuidados Com recém-nascidos Porque esse é o meu objetivo Fazer muito mais O que eles chamam de Night Nurse Que é É uma enfermeira noturna Mas são enfermeiras Ou baby nurse Que são enfermeiras Realmente com foco Somente Tenha ser nascidos De 0 a 3 meses Sim Nesse momento Você já ensina Seu filho a dormir A partir desse momento? Realmente Uma boa pergunta Então assim A gente Naturalmente A criança Nasce sabendo dormir Acabou O mundo Dormir Valeu São necessidades biológicas Instaladas No nosso sistema É uma pessoa Da mesma forma Que o teu organismo funciona O organismo deles Funciona igual O poder dormir Já está instalado É como se fosse um computador Já tem ali O que faz com que não durma Da forma que a gente gostaria Porque aí é Que a gente gostaria Não o que o corpo deles precisa Exato As expectativas Várias realidades Exatamente Porque assim Aí eu acredito Que como várias mães E pais Estão aí Vendo Eu pra mim Acho que a pior parte Da maternidade Foi a privação do sono Junto com Os choros Sem saber o que é Então uma coisa Uniu a outra Eu lembro de Ter um dia Específico Que a Maria Luisa Foi dormir Às 4 da manhã Chorando 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 A gente já tinha mamado Já tinha trocado fralda Já tinha feito tudo E aquele choro continuava Depois passamos um dia inteiro Com o choro Teve uma vez Que aí chegou 11 horas da noite Ele disse Não tem condições Eu vou ligar Para a pediátrica Para aguentar até as 11 horas da noite Como a criança chorando Então Mas o que que Faz com que isso não aconteça Da forma Que a gente Espera Espera Adultos Então Da mesma forma Que eu menciono Que crianças São iguais O sistema As necessidades São as mesmas Que as nossas As capacidades São as mesmas Que as nossas Certo? Porém Existem Coisas No organismo Da criança Que estão se regulando Certo? E nesse processo De se regular A gente ou constrói Hábitos Positivos Ou constrói Hábitos negativos E tudo acontece No seu devido tempo Quando eu pego um bebê De quando nasce Até o terceiro ano A cada fase Tu vai adaptar Para aquela fase Do desenvolvimento Anteriormente O que que nós tínhamos? Uma avó Que ficava perto A gente criava as crianças Em comunidade Hoje não se cria mais Em comunidade Somos famílias nucleares Separadas E todos têm a liberdade De fazer o que quiserem Sim Sabe? Inclusive o seu bebê Exato Então Fica muito complexo A gente passar Adiante Essas informações Que são super importantes Sim Né? Se tu olha Para as As tribos O bebê Sim Ele é criado Pela mãe Em sua maior Na maior parte Do tempo Porém Existe uma Comunidade Por trás Aquela mãe Que cuidou Daquele bebê Já cuidou De vários outros bebês Então ela já compreende Necessidades Ela já sabe Distinguir Choros E afins Pra gente Tudo é uma descoberta Eu sou aquela Da maternidade prática Sim Então Eu tenho relatos Da minha cunhada Dizendo pra mim Que o Daniel Que nós não éramos Pais de primeira viagem Nós éramos pais De segunda viagem Com uma criança Uma criança Uma criança Que era a melhor vida Porque a gente Tirando essas Dores e tudo mais O resto Foi muito tranquilo Regra de cinco segundos Tínhamos A indústria Ela tá bom O pé Sobrou Tá ótimo E assim Coisas desse tipo A gente não tinha muito De ah não vou fazer isso Não vou fazer aquilo Uma Porque eu já tenho Um irmão mais novo Oito anos mais novo Do que eu E eu era um pouco Mãe dele Isso Ajudava Muito Exatamente Eu fiz magistério Então eu cuidei De crianças Pequenas E crianças um pouquinho Maiaras E tu acha Que a tua compreensão Sobre o desenvolvimento Também não auxilia Você a conseguir ver Tipo cara Isso é uma fase Sim E também Descobri que não é uma fase Que eu já tive Isso ano passado Há várias vezes Eu tive alguns momentos De crise E aí eu comentei Isso no Instagram E assim Algumas pessoas Me disseram assim Isso é fase E aquilo Aquilo não tava Assim Eu não tinha certeza Tranquila Não é uma situação Que é uma fase Que ela vai passar Não Eu tava realmente Vendo que Ela tava gritando Por alguma coisa E eu não tava entendendo O que que é Depois eu fui descobrir Que era um cansaço Que eram algumas Coisas que estavam Deixando ela um pouco Mais nervosa E aí eu comentei isso Tiveram algumas pessoas Não, não faz ponto Não fala mais nada Pra ti Mas na verdade Acaba que você Conhece seu filho E esse é o ponto Do meu trabalho Que é o mais importante De todos É te dar o aval Pra tomar essas decisões Eu posso falar Todas as técnicas Do mundo Pra vocês Que daí Vem a minha dica De como você pode Conseguir fazer Seu filho dormir Anotado Anotado Anotei Agora A dica é Decida Que o sono É algo importante Na vida de vocês Esse é o primeiro passo Então se o sono Não é importante Pra você Como adulto Muito menos Pra criança Vai ser É uma decisão Consciente Vamos ensinar A criança A dormir Vamos dar Os passos Necessários Pra conseguir Alcançar Esse objetivo E quais eles são Tipo Organizar uma rotina Diurna Alimentar Horário de dormir Mais ou menos Fixo Todos os dias De preferência Se for Pra variar No máximo 30 minutos 15 a 30 minutos Estourando Mais do que isso Tu tá comprometendo A produção Hormonal Entendo Que parece Que o sono É uma coisa Só de hábitos Mas os hábitos Tem reações Fisiológicas A gente sobrevive 21 dias Sem comida E 10 dias Sem sono É tudo Absurdo Sobre pessoas Que enlouquecem Em 78 horas Acordadas Não é brincadeira E quanto mais Os anos passam Mais a gente observa Estudo Atrás de estudo Atrás de estudo Falando sobre Problemas No desenvolvimento Neurológico Problemas No desenvolvimento Emocional A baixa produção De seratonina É meio chato O batido É chato Parece a gente Falando isso É chato Mas as crianças Precisam dormir As crianças Precisam de regras Então algumas vezes A gente escuta Ah mas ele O fulano Só dorme A meia noite Tá mas aí Quanto tempo Essa criança dorme Como é o sono Dessa criança Mas é o crescimento Crescimento mesmo Real De ser crescida Eu tenho que ver Uma cliente Que é uma psicóloga E ela sempre fala Eu vou estudar As crianças Que você acompanha Porque a tendência Que o filho dela Eu atendo desde os 7 meses Eu atendi com 7 meses A gente fez uma Uma higiene de sono E tal E eu acho que ele deve Estar com 6 anos Talvez agora E ela sempre fala Acima da média matura Exatamente na curva adequada De venda de peso Porque uma das coisas Importantes também Sobre a falta de sono É o aumento Na obesidade Porque não interessa O que tu tá dando De comer pra criança Se a criança não dorme O corpo não tem tempo De tipo Descansar Se recompor Então a gente tem Que começar a entender isso O que mal pode fazer Quando essa criança Não dorme De forma adequada E nós Não é só a criança Por que os pais Têm que tomar a decisão De que a criança Precisa dormir Porque isso é uma decisão Pra todo mundo Da família Não é uma decisão Só pra criança Por que o meu trabalho Não é pra todo mundo Porque a minha proposta É uma mudança de hábito Pra toda a família Todo mundo tem que estar Disposto A fazer essa mudança E dar trabalho Criar Dar trabalho E Como eu mencionei Anteriormente A importância Às vezes De você só conversar Com alguém Que vai dizer pra você Cara, tu tá indo super bem Olha que legal E a gente precisa Fazer mais isso Precisamos Porque as mães Porque tem que uma hora Assim Ai, tu tá fazendo isso Mas assim Olha, Sabrina Sabe o que tu tá deixando De fazer? Tais e quais coisas É uma pressão Sempre E aí a gente fica Fazendo assim Eu quero essa pressão Pra mim também Não Então vamos lembrar Que a gente não quer Essa pressão pra gente Então não vamos Dar a pressão Pra coleguinha do lado Vamos deixar Vamos ajudar A vida da comunidade Ficou dificultosa Porque a gente começa A dar só palpites Porque não Participamos mais Exatamente A gente não tá Reativamente vendo Sono também Dói Dói fazer dormir A Maria Luisa A partir Eu tive esses problemas A partir dos dois meses Dois meses e meio A Maria Luisa começou A dormir super bem E eu fui só Progredindo Graças a Deus Quando ela fez um ano Deu aquele Salto de desenvolvimento Alucinado E eu não tinha mais Dormi Se ela não dormia bem Nem na cama dela Nem na nossa casa E aí vamos A um outro link Que é a criação Com apego Porque aí naquele momento Eu já tinha o blog Até ela Em 2013 E aquilo me veio As pessoas assim Passam uma compartilhada Porque tem a criação Com apego E eu tenho um certo Receio da criação Com apego Porque apego Na minha cabeça Eu tava falando Isso pra Maria antes É algo meio que Você ter dependência De algo Eu sinto que o apego Ah eu tenho apego Aquele brinquedo Eu tenho apego Aquela pessoa É aquilo que Algumas vezes Te dá uma dor De você se desvencilhar Daquela pessoa Daquele objeto Enfim E aí junto Com a criação Com apego Que foi uma avalanche De criação Com apego Que a Maria Luísa Nessa olhando Que era muito Era a tal Da cama compartilhada Sim Que existem estudos Que dizem Ah é maravilhoso E tem outros Que dizem que não Eu sou aquela pessoa Que pra mim Não deu jeito nenhum Pra mim Não entrava Na minha rotina Então tá resolvido Tu entende Porque é assim O ponto mais importante Sobre a gente entender Inteligência emocional A gente saber Olhar Sensações em relação Ao que está sendo Ensinado pra criança Boa parte das pessoas Criam os filhos Contra os próprios valores Como isso pode acontecer Como será que isso acontece Fiquei pensando Porque a gente já tem Tendências a fazer O contrário do que a gente prega Do que a gente acha Que é importante pra gente Então a importância Da autoavaliação Que a gente comentou no passado Antes de ligar Que a gente falou um pouco Porque a gente falou um pouco Muito pouco Quase nada Qual é o momento de mudar Por exemplo Qual é o momento Da gente buscar Novas ferramentas É exatamente Quando tu tem Essa sensação De que tipo Só um pouquinho Isso não funciona Pra nossa família Eu posso ler Em 17 mil estudos Um monte de coisa Mas eu como profissional Trago pra você o estudo Mas você como mãe Decide o que funciona Pra tua família Construir a tua autoestima Sim Familiar Então o casal A gente constrói A autoestima familiar E aí em cima Dessa autoestima Eu me sinto bem Com as minhas tomadas De decisões A gente vai escolhendo Cama compartilhada Não funciona Pra todas as famílias Os bebês não são Todos iguais Não é uma coisa Não são exatas Não são exatas Trabalhando com gelos Múltiplos Especialmente Porque a gente vê isso Então são processos Que de acertos e erros E aí avalia Estuda Ok, não deu certo Vamos pro próximo passo Próxima etapa Essa rotina funcionou Beleza Essa rotina não funcionou Criação com apego Nasceu Da teoria de apego É como se fosse Um mecanismo Que foi descoberto Tá Pro bombe Tem mais outras Outras pessoas Que são muito fortes Mesmo em termos De estudos Nessa área E que é A evidente necessidade Dos seres humanos Serem cuidados A conclusão de teoria Um apego É maravilhoso E você pegar a análise Maravilhoso E teoria com apego Ou a conclusão Vamos dizer É a seguinte Que ao atender As necessidades Da criança Você constrói Segurança E por consequência O ambiente dela Ela tem a oportunidade De explorar De forma segura E então Ela se torna Um adulto seguro É que nem um macaquinho Ele tá brincando na árvore Ele olha pra mãe Ele dá um abraço na mãe E volta pra árvore Tu tá ali Tu tá ali Mas é bem intenso Até tem na internet No YouTube Pesquisem Que é um estudo Ai, não vou lembrar o nome agora Mas no meu blog Tem lá As informações A gente bota o link Depois Isso Bota aqui Depois Nesse estudo O que foi observado Foi que eles criavam macacos Com uma mãe Aí inicialmente O que eles diziam É o seguinte Que a forma Que a criança Se apegava ao cuidador Era por causa do leite Então a única razão Que os bebês Tinham um apego Pelos pais Ou pela mãe Era por causa do leite Então qualquer Que desce o leite Não faz diferença Eu me apego àquela pessoa Por causa do leite Então eles construíram Dentro de um De um laboratório Lá Os macaquinhos E uma mãe Macaquinha Que era feita de arame E dava o mamar E no outro lado Eles construíram Uma mãe Só de telinho Tipo de cobertor E o que eles observaram Foi que por mais Que os bebês Mamavam na mãe De arame Eles passavam O dia inteiro Abraçados Da mãe É muito triste É muito triste É muito triste O estudo em si Tem muito debate Sobre Enfim Mas foi descoberto Por causa Esse é um outro pesquisador Que é muito forte Também como Bob Na teoria de apego E tem mais uma outra Pesquisadora Incrível Que também Tá no link Então o que descobriram Foi isso Essa é a descoberta De que Seres humanos Precisam ser cuidados E que a teoria de apego E que a teoria de apego Na verdade É uma necessidade Instintiva Para a evolução Da espécie Da teoria de apego Nasce Criação Com apego Galera O papo foi muito bom Mas ficou um pouquinho longo Então Vou fazer uma divisão Em dois vídeos Então Curtam e compartilhem Esse vídeo E claro Já se inscrevam no canal Para não perder o próximo E nos sigam Nas redes sociais Eu e a Mariana Zanotto Um beijo